Meu nome é Roberto Gaúcho, mais de 10 títulos pelo Cruzeiro. Roberto Jusceli Weber, o Roberto Gaúcho. E eu fui feliz, né? Eu sempre em decisões, graças a Deus. Eu acredito que isso é um dom de Deus, entendeu? E dentro de campo, quem que foi o seu melhor parceiro? Foi o Renato Gaúcho, né? Que a gente fez uma dupla implacável no Cruzeiro. Onde nós íamos jogar, todo mundo tremia, né? Era uma dupla que eles... Eles sabiam que se um vacilo a gente matava o jogo, né? A gente fez muito gol junto. Eu nem entrei, já tava gritando meu nome. Quer dizer, pediu, levou. E se entendeu muito, né, no Cruzeiro. É uma pena que ele jogou só seis meses aqui, né? Joguei num clube maravilhoso, que é o Cruzeiro. Uma diretoria excepcional, um presidente excelente, que é o doutor César Massa. Uma torcida maravilhosa. E hoje eu só tenho alegria. Ih, graças a Deus eu vim pro time certo, me destaquei. Agora tem vários clubes atrás de mim, o Cruzeiro comprando a passe. E eu tô muito contente, senhor Cruzeiro. O Roberto bateu direto no Chilba! Mais uma vez! Grande jogada do Roberto Gaúcho. E nesse lance, Roberto Gaúcho bem que merecia o dele. Confira! No rebote, o ponteiro cruzeirense voltou a mostrar serviço. Falta na área e Roberto Gaúcho completa de cabeça. Cruzeiro 1 a 0. Pauro Roberto cobra falta e depois do bate e rebate, Roberto Gaúcho fez de cabeça. 1 a 0. Roberto. Ainda Roberto, passou bonito, passou bonito. Olha o cruzamento. Olha, tocou contra, tá no filó! Indo lá o Roberto. Ainda ele. Ramon. Bateu, entrou! O BH jogando pelo Cruzeiro no final de 92. O jogador assinou o contrato com o Cruzeiro, enquanto a festa continuava do lado de fora. Os torcedores vibraram quando Renato apareceu no segundo andar, vestido com a camisa do novo clube. E logo no primeiro treino, abafou. A estreia de Renato pelo Cruzeiro vai ser amanhã em Belo Horizonte. Vejam vocês, contra o Botafogo. Renato é aquele tipo de jogador que o inesquecível João Saldanha dizia que não queria como o Genro, mas que queria ter em qualquer time que montasse. A torcida recepcionou o novo ídolo com uma grande festa. Renato tirou a primeira foto com os novos companheiros e depois foi junto a geral comandar o coro de mais de 30 mil torcedores. Renato estreia no Cruzeiro como o jogador mais bem pago do Brasil. É uma cidade muito grande, começa logo o jogo, para que de uma forma possa retribuir esse carinho todo ao torcedor dentro de campo jogando futebol, que é o que eu sei fazer. Jogando com a camisa 7, mas agora como centroavante, Renato não decepcionou na estreia. Aos 30 minutos, ele deu um belo passe de calcanhar para Clayson fazer 1 a 0. O gol deixou Renato ainda mais à vontade. Aí ele tocou entre as pernas o pino e recebeu uma falta, que os dias não deu. No ataque seguinte, Renato cruzou da esquerda e Roberto Gaúcho de cabeça quase fez o segundo. Na cobrança do escanteio, foi a vez de Roberto retribuir o cruzamento. Renato subiu mais para os zagueiros e marcou o primeiro gol dele pelo Cruzeiro. Renato foi comemorar junto à torcida do seu ex-clube e parecia se vingar das críticas que recebeu nas finais do Campeonato Brasileiro. Nem esperava tudo isso. Você vê que corri bem, tenho tocado, consegui até fazer um gol depois de um longo período parado. Mas o importante agora é recuperar o ritmo de jogo, o entrosamento com os demais companheiros. Para que não só o Renato, se toda a equipe possa subir na mais de produção. O Berlândia e Cruzeiro no Parque do Sabiá. Renato Gaúcho fazendo a sua segunda apresentação no Cruzeiro. Que golão de classe, Cruzeiro 2, o Berlândia 0. Mas o zagueiro Alex resolve dar um presente ao Roberto Gaúcho. Ele toca para Edson marcar, Cruzeiro 3 a 1. Outra vez Renato Gaúcho, ele disputa a bola com Mamão na área. É derrubado, é pênalti, não tem lero-lero. Paulo Roberto, ele de novo vai lá, bate bem, bem. Que bomba. O Berlândia 1, Cruzeiro 4, placar final. Para o Clayson, penetrou, saiu o goleiro, ele desviou, remeto. Tá no piloto. 15 minutos e 15, piada do Roberto Gaúcho. Clayson entrou, penetrou, levantou a bola. Renato veio no oportunismo. Paulo Roberto, Renato. Tá no piloto. No cruzamento da direita. Renato apareceu como um foguete pelo meio da área. Roberto Gaúcho, camisa 11. Renato cobra, Claudinei para a esquerda e bola no canto direito. De novo. Renato ainda teve chance de fazer mais um. Claudinei não deixou. Tirar e dá um presente para Roberto Gaúcho. Ele domina e chuta por cima do gol. Roberto Gaúcho recebe na linha da área. Engana três adversários e dispara no ângulo. Um golaço. Cruzeiro 2 a 0. Paulo Roberto bate falta da direita. Roberto Gaúcho sobe e faz de cabeça o terceiro gol do Cruzeiro. Veja de novo. Betinho é lançado na direita e cruza na área. Roberto Gaúcho chuta. Ailton faz boa defesa. Roberto Gaúcho é lançado na esquerda. Ele avança, entra na área e toca para Edson acertar uma bomba no ângulo direito da Ailton. Outro belo gol. Cruzeiro 4 a 0. A área é Paulo Roberto também. Luizinho também. Olha o Clayson. Tá no piloto. 36 minutos. Joga de branco no segundo tempo. E eu tenho que ver por escrito isso aqui. Começa com o mesmo uniforme. Só se roubar o saco de camisa, reserva. Na segunda etapa. O que acha você, Mário, que já teve a oportunidade de jogar? Olha, vamos ver se o Cruzeiro faz um golzinho. Olho no lance. É do Cruzeiro. Confira comigo no replay. Levantamento do lado esquerdo. Ele estava lá. Re, 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 Renato Gaúcho. É dele a camisa número 7. O Cruzeiro na frente do Nacional. Mais de 64 mil torcedores para ver Cruzeiro e Nacional de Medellín. Boiadeiro lançou. Renato Gaúcho ganhou dos zagueiros e chutou na saída do goleiro. 2 a 0. Boiadeiro chutou em cima do goleiro. Renato, mesmo caído, dominou o rebote e marcou. 4 a 0. Nonato cruzou. Renato completou de cabeça. 5 a 0. É do Cruzeiro. Re, 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 Renato Gaúcho. É dele a camisa número 7. Boiadeiro tocou para Renato, que avançou no meio dos zagueiros e chutou. 6 a 0. Edson lançou Renato Gaúcho, que driblou o goleiro e marcou o quinto gol dele no jogo. Renato Gaúcho. O Cruzeiro faz 8 a 0 em cima do Nacional de Medellín. Está todo mundo de parabéns, não pela goleada, e sim pela aplicação. Você, Roberto, julgou, por exemplo, fez a ala com o Clayson, fez a ala com o Ronaldo Fenômeno, fez a ala com o Paulinho, o Paulinho, o McLaren, e fez a ala com o Marcelo Ramos. É, e Renato Gaúcho. Eu fui um privilegiado. E Renato Gaúcho. E Renato Gaúcho.